Olá, eu sou a professora Suzete. Nós estamos aqui para mais uma aula para você aluno do sétimo ano do Colégio Força Máxima. Nós vamos ter uma aula hoje de Matemática 1, módulo 19, Equações do Primeiro Grau, Modelagem e Resolução de Problemas. A gente já vem aí, esse é o terceiro módulo que a gente está falando de equação. Primeiro, nós falamos sobre a linguagem matemática, sobre o termo desconhecido. Depois, na última aula, nós aprendemos a resolver uma equação, a encontrar o valor de x, a determinar o conjunto verdade, o conjunto solução. E hoje, nós vamos trabalhar as equações dentro dos problemas, ok? Dentro das situações problemas. Então, vamos começar. Vem comigo. Modelagem matemática. Então, só para a gente lembrar, para a gente dar aquele reforço sobre a modelagem matemática, que é nós escrevermos na linguagem matemática uma determinada situação. A gente já vem fazendo isso, ok? Para escrever matematicamente um problema, devemos, vamos lá, ler o problema, se possível, mais de uma vez. Isso é o principal, ok? Então, nós vamos ler o problema mais de uma vez, pausadamente, prestando bastante atenção. Depois, nós vamos identificar quais os dados informados pelo problema e quais os dados pedidos, ok? Então, nós vamos, segundo passo, identificar quais os dados informados pelo problema e quais os dados pedidos. Nós vamos substituir o dado do problema que for desconhecido por uma variável. Então, aquilo que você não sabe o valor, que você desconhece, você vai substituir por uma letra. Nós já aprendemos que, normalmente, nós utilizamos a letra X, mas você pode usar qualquer outra letra do nosso alfabeto. E, por fim, escrever o problema com uma linguagem matemática. Você vai usar os sinais, o sinal de somar, de subtrair, de multiplicar, de dividir, de acordo com o que o problema está pedindo e, também, o sinal de igual. Porque é o sinal de igual que nos dá a ideia de transformar essa sentença em uma equação. Vamos, então, agora, resolução de problemas matemáticos. Falamos da modelagem e, agora, a gente vai falar dos problemas. Para solucionar o problema, deve-se... Vamos ver, né? A gente já tem um menino ali com o lápis na mão. Então, a gente já leu, agora, a gente vai ter que escrever para poder resolver. Então, nós vamos resolver a equação que você escreveu. Observar se o valor encontrado é a informação que o problema pede. Então, você vai observar se o que você encontrou depois que você resolveu a equação é a solução do problema. Porque, às vezes, você encontrou o x, encontrou a resposta, mas o problema ainda está pedindo uma outra coisa. Então, a gente vai, ao resolver os problemas, verificar isso. Caso seja, basta responder, isto é, se o valor encontrado é o que o problema pede, basta responder. Caso não for, utiliza-se o valor encontrado para determinar a solução do problema. E, enfim, escrever a solução. Então, esse módulo é só para isso. É para a gente resolver situações e problemas. Eu trouxe três situações. Vamos pegar a primeira situação. Já vem um porquinho aí, ó, com uma moedinha. Então, provavelmente, é um problema que vai falar de dinheiro, né? De valores em dinheiro. Vamos ver qual é o primeiro problema. Meu irmão e eu estamos juntando dinheiro para comprar um presente para a nossa mãe. Eu já juntei 20 reais a mais que o meu irmão. Juntos, nós temos 74 reais. Determine quanto cada um juntou. Então, vamos já. Nós precisamos determinar o que cada um juntou. A quantidade que cada um juntou. Então, vamos primeiro fazer aquela orientação que foi dada no início. Vamos ler o problema mais uma vez. Meu irmão e eu estamos juntando dinheiro para comprar um presente para a nossa mãe. Eu já juntei 20 reais a mais que o meu irmão. E juntos, nós já temos 74 reais. Determine quanto cada um juntou. Já lemos. Já sabemos o que a história está querendo nos dizer. Fazer uma interpretação, né? Como na aula de português você faz. Já entendemos que é uma situação que envolve juntar quantinhas para você comprar um presente. Para ser comprado um presente. Solução, vamos lá. Vamos ver as informações dadas. Nós vamos escrever. É importante que vocês escrevam certinho, passo a passo, para não se embolar. Então, você vai lá. Informações dadas. Juntei 20 reais a mais que o meu irmão. Eu vou colocar as informações dadas referente às quantias. Porque é o que me interessa nos cálculos, tá? Então, juntei 20 reais a mais que o meu irmão. É uma informação. Depois. Juntos, nós temos 74 reais. Eu não tenho mais nenhuma outra informação. Informação pedida. Quanto cada um juntou. Então, vamos tentar montar uma sentença matemática. Uma equação com os dados do problema. Beleza? Como eu não sei quanto o meu irmão juntou. Eu vou dizer que este valor é igual a x. Então, eu sei que eu juntei 20 a mais que meu irmão. Mas eu não sei quanto que o meu irmão juntou. Então, essa quantia que o meu irmão juntou é a grande questão do problema. Porque se eu souber quanto o meu irmão juntou, eu vou saber quanto eu juntei. Porque eu juntei 20 a mais. Ok? Então, e como eu juntei 20 a mais, vou dizer que eu juntei x mais 20. Então, nós teremos o seguinte. Então, nós teremos o seguinte. Meu irmão, x. Eu, x mais 20. Então, galera, eu acabei de escrever. Uma modelagem. Numa forma matemática de escrever. As informações do problema. Meu irmão x. Meu irmão juntou x. E eu juntei 20 a mais. Então, x mais 20. Juntos, nós juntamos 74 reais. Então, eu vou montar a equação que. Meu irmão x mais eu, x mais 20. Igual a 74. Eu não posso escrever somente x mais 20. Se eu colocar somente x mais 20, eu estou esquecendo de somar com a quantia do meu irmão. Então, agora, nós vamos resolver, né? Vamos saber quanto que cada um juntou. Vamos resolver a equação. x, x. x mais x mais 20 igual a 74. Como a gente resolveu as equações na aula passada, nós aprendemos que nós precisamos deixar a variável, o x, isolado no primeiro membro da equação. E que devemos passar para o outro lado da igualdade, o número com a operação inversa. Então, nós sabemos que nós estamos somando 20 a 2x que nós temos ali. Nós não temos um x só. Então, 2x mais 20 é igual a 74. Essa soma do 20 a gente altera o lado, a gente troca, como nós aprendemos na aula passada, e passa para o outro lado diminuindo. Então, nós temos 2x igual a 74 menos 20. 2x igual a 54, porque 74 menos 20 dá 54. Já temos o valor de 1x só? Não, nós temos 2, porque esse 2 está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado dividindo. x igual a 54 dividido por 2. x igual a 27. Lembra que lá no início, quando a gente estava vendo os passos para resolver os problemas, foi falado que nós precisamos verificar se o valor encontrado é a solução do problema ou se a gente precisa fazer mais alguma coisa. Vamos ter que voltar na pergunta. A pergunta é, quanto que cada um juntou? Eu só encontrei até agora a resposta de x. E x, segundo a minha modelagem que eu tinha montado, é o valor que o meu irmão juntou. Então, meu irmão juntou 27. E eu? Eu não juntei 20 a mais que o meu irmão? Então, eu juntei 27 mais 20, que deu 47. Então, resposta. Assim, meu irmão juntou 27 reais e eu 47. Ok? Beleza? Então, vamos ver se a gente compreende também agora esse segundo probleminha aqui. Opa! Já caiu ali duas frutas, né? Então, já sabemos mais ou menos sobre o que deve ser o problema. Uma fruteira tem bananas e maçãs. Sabendo que a quantidade de bananas é igual ao dobro do número da quantidade de maçãs e que ao todo há 12 frutas, quantas bananas há na fruteira. Beleza? Vamos fazer o que nós combinamos. Vamos ler mais uma vez o problema. Uma fruteira tem bananas e maçãs. Sabendo que a quantidade de bananas é igual ao dobro do número da quantidade de maçãs e que ao todo há 12 frutas, quantas bananas há na fruteira. Então, vamos ver então a solução. Primeira parte da solução é nós definirmos as informações dadas. Então, nós vamos pegar o que o problema nos informa que é importante para a gente resolver. O número de bananas é igual ao dobro do número de maçãs. Essa é a primeira informação. E que há 12 frutas no total. Agora, a gente precisa escrever isso, né? A gente precisa escrever isso na linguagem e matemática. Mas antes, vamos escrever também a informação pedida. Quantas bananas há na fruteira? A informação pedida é a pergunta do problema. É a quantidade de bananas. Então, vamos lá. Como não se sabe o número de maçãs, quem vai ser o X da nossa questão? Quem vai ser o termo desconhecido? O que a gente não conhece? Quem a gente não tem nenhuma informação no problema? O número de maçãs. Ah, professora, mas a gente também não sabe o número de bananas. Sim, mas o número de bananas, nós temos uma informação sobre elas. Nós sabemos que as bananas, o número de bananas é igual ao dobro do número de maçãs. Eu tenho uma informação que depende do número de bananas. Aliás, que depende do número de maçãs. Então, a maçã, que eu não tenho nenhuma informação, é completamente desconhecido, é o meu X. Ok? Então, o número de maçãs é X. E o número de bananas é o dobro de maçãs. Se maçãs é X, o dobro é 2X. E no total, há 12 frutas. Então, a quantidade de maçãs mais a quantidade de bananas é igual a 12. Maçãs, X, mais bananas, 2X, igual a 12. Então, esta é a minha equação. E agora, como eu tenho a minha equação, eu posso descobrir o total das frutas resolvendo... Eu posso descobrir o total de bananas e o total de maçãs resolvendo a equação. Então, vamos resolver a equação. X mais 2X, igual a 12, que eu achei na página anterior. Nós temos ali, primeiramente, devemos isolar o X no primeiro mesmo. Reparem que nós não temos só um X. Nós temos 3X, porque nós temos um X sozinho aqui, mais 2. Então, nós vamos juntar e no total nós temos 3X, igual a 12. Reparem que eu não tenho, depois desse 3X, nenhuma soma para passar para o outro lado e nenhuma subtração. Eu só tenho agora a multiplicação, 3 vezes X. Então, para achar o valor de X, eu preciso pegar o 12 e dividir por 3. Então, X é igual a 12, dividido por 3, X é igual a 4. Agora, vamos ver quem é o X na minha história. O X na minha história é o número de maçãs. Mas a pergunta não é qual é o número de maçãs. A pergunta é qual é o número de bananas. Se o número de bananas é o dobro do número de maçãs, o dobro é duas vezes. Então, o número de bananas é 8, ok? Então, como o X é a quantidade de maçãs, há 4 maçãs na fruteira. No entanto, o problema perde a quantidade de bananas. Observando os dados, nota-se que o número de bananas é o dobro de maçãs. E logo na fruteira, há 8 bananas. Beleza? Então, vamos para um último exemplo, para que depois vocês possam fazer os exercícios da apostila. Tá bom? Opa! Tem uma avó e uma netinha ali. Então, vamos ver porque o problema deve ter alguma coisa a ver com as idades. Normalmente, são assim os problemas. A diferença entre a minha idade e a idade da minha avó é igual a 60 anos. Determine nossas idades sabendo que a minha avó tem o quíntuplo da minha idade. Então, vamos ler mais uma vez? A diferença entre a minha idade e a idade da minha avó é igual a 60 anos. Determine nossas idades sabendo que a minha avó tem o quíntuplo da minha idade. Vamos à solução. Qual é a solução mesmo? Escrever as informações dadas. Vamos ver. A idade da minha avó é o quinto da minha. Essa foi uma das informações. Ok? Tem uma outra informação. A diferença entre as nossas idades é igual a 60. Eu, para eu descobrir a diferença entre as nossas... Eu sei que a diferença entre as nossas idades é 60, mas... Você sabe, eu não sei a minha idade e eu não sei a da minha avó. Agora, eu tenho alguma informação referente a qual idade? A minha ou a da minha avó? A da minha avó eu tenho uma informação. Que é o quíntuplo da minha. A minha é completamente desconhecida. Se a minha é completamente desconhecida, a minha idade é o X. É o termo desconhecido. Ok? Então, vamos à informação pedida. Determine as idades. Eu quero saber quantos anos nós temos. Como não é conhecida a minha idade, então, deve-se dizer que eu tenho X anos. É o termo desconhecido. Logo, a idade da minha avó, que é o quíntuplo da minha, é 5X anos. Agora, eu não tenho a soma das idades. Eu tenho a diferença. Então, atenção agora na hora de montar a minha equação. A diferença. Então, se é uma diferença, eu vou colocar o maior na frente do menor. É claro que 5X é maior do que X. 5X é a idade da minha avó. Então, 5X menos X. A idade da minha avó menos a minha é igual a 60 anos. É a diferença das nossas idades. Esta é a minha equação. Então, agora, finalmente vamos descobrir as idades. Vamos resolver. A equação 5X menos X é igual a 60. Galera, não vamos cair na tentação de pegar esses X e passar para o lado de cá. Nós, primeiramente, precisamos isolar os X, todos eles, do mesmo lado. Então, eu tenho 5X menos X. Se eu tenho 5X menos 1X, eu tenho 4X igual a 60. Mais uma vez, eu não tenho uma operação para passar para o outro lado de soma e nem de subtração. Eu tenho diretamente a operação aqui da multiplicação, que vai passar para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido por 4. Lembrando que eu faço essa barra porque é uma fração. A gente escreve a divisão na equação em forma de fração. E aí, a gente vai dividir 60 por 4, que dá 15. Qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é quais são as idades? Eu já descobri uma idade, que é o X. X é a minha idade. A idade da minha avó é o quádruplo, certo? Aliás, é o quíntuplo. Então, se a idade da minha avó é o quíntuplo, a idade da minha avó é 5 vezes 15. 5 vezes 15 é 75 anos. Então, as idades são 15 anos, a minha idade, e a da minha avó, 75 anos. Galera, não temos que nos preocupar se nós não vamos conseguir resolver. Nós temos que tentar. Para isso, nós precisamos ler os problemas várias vezes, passar para a linguagem matemática, que é, vamos dizer assim, traduzir, montar a equação e resolver a equação. Ao fim da resolução, responder as perguntas. Beleza? Então, um bom estudo para vocês. Até a próxima aula. Eu também estou com muita saudade. Beijos, beijos, beijos. Assistam as aulas ao vivo, tá bom? Então, deixa eu finalizar aqui. Vamos lá? Aqui. Finalizando. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.